Eu estou em um nível completamente diferente de vocês, otários. O que está acontecendo, mano? Eles estão indo atrás da gente como zumbis ou alguma coisa. Eu acho que isso é mais uma visão do futuro. O que você acha que você... Eu achei que nós nunca seríamos reunidos. E ainda eu temo que alguma coisa seja errada. Se concentre. Mas não faz muito sentido. Viu? Essa praga não tem favoritos. Essa praga não tem favoritos. Todo mundo pega ela no fim. Mesmo menos sentido do que o normal. Bom dia 4. Não tenho certeza sobre o que aquilo era aquilo. Mas com certeza não era bom. Outro dia. Outro desastre. Outro dia. Outro desastre. Não acho que é unavoidable. Porque tu conseguiu... Evitar vários desastres. Ou outro desastre não evitável naquele dia. Parece que vou ter que voltar no tempo de novo. Um cara como eu poderia realmente usar alguém como ela para me guardar. Me manter na linha. Um cara como eu poderia realmente usar ela para me manter na linha. Fred. Dói. Perder alguém. Não é a primeira vez também. Não é a primeira vez também. Sabe? Eu tinha esse amigo. Eu tentei estar lá para ele. Eu realmente tentei. Eu perguntava para ele sobre os problemas dele. E dizia para ele que ele conseguiria superá-los. Mas no fim, eu não ajudei. E agora ele se foi. Foi tipo... Foi. Nada que eu disse, eu fiz. Fez uma diferença. Eu era para ser o melhor amigo dele. E ele nem se despediu. Depois disso, eu pensei... O que fazer? Melhor não o que fazer, né? Mas... Qual o motivo? Qual o sentido? Por que levar qualquer coisa a sério? Não faz diferença. E não te faz sentir melhor. Sabe? Não faz diferença nenhuma. E não te faz sentir melhor. Sabe? Não consegui aguentar umas coisas muito pesadas desde então. É muita coisa. Isso é difícil, cara. Quando eu conheci a Kanon pela primeira vez, eu achei que ela era tipo eu. Mas ela não era. Ela era melhor do que eu. Ela era real. Ela era bem daora. Eu realizei que eu queria ser mais como ela. E eu queria que ela disse eu fazer a mudança. Para chegar no nível dela. E agora... Agora... Agora ela também se foi. Fret. Fret. Perder uma guria forte como ela é bem difícil. Mas... Eu vou dizer. Provavelmente é mais difícil para você do que para qualquer outra pessoa. Olha. Eu não vou te dizer para se alegrar ou qualquer uma dessas besteiras. Mas nós temos que continuar em frente. Por ela. Ela pode não estar mais aqui, mas nós temos que manter o legado dela vivo. E nunca se esqueça o que ela significava para você. Não vai ser fácil esquecer alguém como ela. Não culpo ele por ficar deprimido depois de uma coisa dessas. É verdade. Sua jovialidade efetiva nunca era mais do que uma façada. A alegria dele não era mais do que uma... Do que um truque. Uma encenação. Ele pode ter enterrado os sentimentos dele. Mas eles eram verdade. E agora ele tem que confrontá-los. Não é bem um problema que nós possamos ajudá-lo. Não podemos parar o jogo para falar dos nossos sentimentos. Mas, honestamente, é provavelmente para o melhor que nós temos outras coisas para fazer. Mas, para falar a verdade, provavelmente é melhor que nós temos outras coisas para fazer. Nos mantém de pensar bastante. Se manter ocupado, né? A Lady Shoka também tem dor que ela tem que processar. A Shoka também tem uma dor que ela tem que processar. Claro. Se manter em condição perfeita, é bem provável. Mas, alguém tem que ter esperança que a nossa moral da nossa equipe não diminui a mais. Diminuia. Diminua mais. Alas. Ok. O que o Shiba quer? Aham. Nossa, foi um baita de um sucesso ontem. Que bom que tu gostou de assistir Shiba. Especialmente o fim de fazer chorar. A minha previsão é que hoje vai ser um outro dia incrível. Claro. Eu vou estar dando uma festa bem quente. Sinta-se livre para trazer um amigo ou dois enquanto está nisso. Apesar de você provavelmente não ter muito sobrando. Se eu não ajudar o pessoal a superar isso, nós vamos ser desimados. E se nós formos, Shibuya também será. Nós temos que continuar lutando, não importa o que aconteça. Rindo. Rindo. Fret. Fret. Boton. Gatinha. Vamos nessa. E se as coisas ficarem difíceis, deixe comigo, certo? Depois de tudo, eu já fui um reaper antes. Eu posso carregar todos os seus assos através disso se eu for. Porque lembre-se, eu já fui um reaper antes. E eu posso carregar todos vocês por... seja logo o que aconteça. Beats. Que reassurante. Que bom. Mais tipo idiota. Você é o cara, Beat. Isso aí, eu sou o cara. Vamos começar a fazer essa bola rolar. Vamos para uma festa então. Ok, o que vamos fazer? Algum noise que nós temos que procurar para lutar? Provavelmente um Plague Noise ou alguma outra coisa que o Shiba tenha pronto. E enquanto nós estivermos ocupados com ele, nós nunca vamos chegar no Shiba. Olha, nós nem sabemos por onde começar a procurar por ele. A não ser que você tenha uma ideia, Shoki. Não posso dizer o que eu tenho. Os únicos que podem saber onde o Shiba está são os da Elite. Quem são esses então? Ninguém. Infelizmente para nós. Antes era o Kai, a Ayano, o Suzuki e o Kubo. Tenho certeza disso. O Kai era da Elite. Isso é bem surpreendente. É né? Bom, agora isso é um reaper qualquer. Todos eles são. O Shiba tomou conta de toda a hierarquia do jogo sozinho. Eu vejo. Um pastor para o Entaio, para o Entaio, para o Rebanho inteiro. Sim. Mas... Apesar de sermos abaixados para o Ovelha, Suzuki e Chikubo ainda são leais ao Shiba até o fim. Que nem a Ayano. Mas por quê? Não, pergunte. Pergunte para eles. Se vocês conseguirem mantê-los falando por tempo suficiente, quer dizer. Isso não parece fácil. Eu que diga. É o Suzuki. Ou é a Suzuki, né? Vocês viram o Karia por aí? O Karia? O que foi? Nós não vimos o Karia por aí. Vimos? Não. Não. Ótimo. Ótimo. Obrigado de qualquer jeito. Acho que ela está procurando por ele. Talvez ela precise de alguma coisa dele? Quem sabe? Nossa. Eu não sei dizer se aqueles caras são... Fora inimigos ou só inimigos. Eu tinha certeza que eles eram camaradas bem próximos. Você acha que eles brigaram? Nós não temos tempo para pensar sobre isso. Vamos nessa. E talvez nós descobrimos alguma coisa sobre eles no caminho. Uau. Você falou alguma coisa que não era... Completamente sem noção. Tem muito mais de onde esse veio. Ok. Então onde nós vamos pensar primeiro? Talvez a Cat Street ou alguma coisa assim? É bom para mim. Ou o Karia? Karia. Karia. Como é que vai? Tem alguma notícia? Os Wicked Twisters. Alguma coisa de ser errada. Tudo bem com você, Piruleto. Eu não acho que ele esteja... É um Noise. Possuiu ele. O botão. Sim. Faça alguma coisa sobre isso. Nós temos que salvar ele. Se nós vamos salvar ele, nós precisamos que você mergulhe agora. Qual é? Você consegue. Sim, senhor. Desculpe a intrusion! Mas já? Ah, ele me pegou de jeito. Não achei que ele viria atrás de mim dessa forma. Deveria saber melhor. É só uma questão de tempo depois que eu fiz. De quem ele está falando? Quem te pegou? O Shiba? Eu não deveria ter... Subestimado ele. Mas quem saberia que ele tinha isso nele? Aqueles Wicked Twisters... Talvez... Tenham uma chance. Só espero que a Uzuki não morda mais do que ela possa mastigar. Rindo, o Noise. Saquei. Pela... Pela visão do Rindo, eu suponho que seja o... Minamimoto. Eu falei o nome dele certo? Agora eu não sei. Funcionou? Não tenho dúvida sobre isso. Essa é a Síndrome de Shibuya. Até o Kariya pegou ela. Droga! A voz interna dele também fez referência a alguém. Mas quem poderia ser? Kariya! O que você fez com ele, seus... Seus... Pentelhos? Pestes? Não foi a gente. Nós acabamos nos livrar do Noise que estava zoando com a cabeça dele. Noise. Cubo. Maldito. Vovô? Nós dos Rippers deveríamos estar trabalhando juntos. Não atacar uns aos outros. Ah, por que ele faria alguma coisa assim? É tão infuriante. E ele? Tipo... Na parte mais debaixo da escada. Veio aqui. Só que... Como você poderia deixar um fracote daquele e acabar com você assim? Usuki. Se indireita. Talvez eu possa usar o meu poder nele. Por quê? Para que você possa acabar com ele? Espera, não. Eu só quero lembrar... Ajudar ele a lembrar quem ele é. Não vai consertar ele exatamente. Mas... É um bom começo. Ele está dizendo a verdade. Deixa ele fazer isso. Ok, pensa, pensa. Por quanto tempo você estava apagado? Cadê? Fale comigo. O que aconteceu? Eu mal posso mexer. Você foi possuído pelo nós. Ah, é. Eu realmente estraguei aquela, né? Você tem que ficar de olho no cubo. Ele é mais durão do que você vê do que ele parece. E o que vai ser de bom dar conselho para os jogadores? Vai fazer muito melhor do que fingir que os nossos títulos ainda importam. O que isso deveria significar? Eu quero dizer que você tem que relaxar, guria. Abusar dessa agressão um pouquinho. Ou senão o Shibuya vai desaparecer. Mas talvez isso não seja uma grande perda. Perdão? Esse lugar ficou bem chatinho ultimamente, não acha? A Shibuya vai virar... Vai... Open Flames. Vai pegar fogo. Tudo graças a nós. Os nós estão estragando as coisas no mundo real também. Todas essas pessoas. Todas as suas vidas. Se fundindo. E... Divergindo uma das outras. É isso que faz Shibuya ser tão vibrante. Essa Shibuya. A nossa Shibuya. Já desapareceu. Eu consegui deixar o noise no mundo real sob controle por um tempo. Mas parece que eu não vou conseguir ajudar por muito mais tempo. Eu nem consegui durar um dia inteiro. É isso que você ganha por causar problemas. Acho que sim. E agora você vai ter que continuar se você quiser sobreviver. Kariya. Vocês poderiam se apressar? Nós não temos tempo para isso. Ah, e... Batum. Não, e Rosinha. Se você está com eles. Usei para de Shinjuku. Então eu vou acabar com você aqui e agora. O submundo é uma máquina perfeitamente ajustada. O condutor e o mestre do jogo. O condutor e as ordens do mestre do jogo são absolutas. Você sabe isso melhor do que qualquer um. Nós dois sabemos. Você ainda está aderindo as suas preciosas regras. Sendo esse o jeito que você acabou perdendo o Shibuya em primeiro lugar. Bom. Isso é ridículo. Eu tenho coisas mais importantes a fazer do que qualquer jeito. É, só ignorar a pergunta, né? E lá vai ela. Você pegou no nervo dela, garotinho. E eu menti. A Uzuki lutou por Shibuya também, você sabe. Do jeito dela. Antigamente nós a gente não sabia o que fazer. Ou como lidar com a gangue de Shinjuku. Manda eles embora? Se nós deixarmos eles fazerem as coisas do jeito deles. Vai ser só uma questão de tempo até eles destruírem a cidade. No way. Mas nós não queremos ficar do lado ruim deles. Se nós não fizermos o que eles dizem. Nós não sabemos o que eles vão fazer com a gente. Então por que não dar para eles o que eles querem? Ou pelo menos fingir. Nós podemos fazer com que eles pensem que nós baixamos para baixar a guarda deles. Isso é insano. Isso é louco. Eles não vão deixar a gente reconquistar Shibuya depois que eles conseguirem. Bom, se você tem uma ideia melhor, eu estou ouvindo. Então o que? Nós deveríamos só dar a cidade para eles? Já chega. Eu não aguento mais essa conversinha. Então, toma uma decisão logo. O que vamos fazer? Desculpa, eu não sabia. É. Não tenho ideia como você saber. Que nem nós não tínhamos como saber o que vocês queriam fazer. Ei, Sr. Maska. Ahn, sim. Eu não acho que eu posso voltar para o mundo real por enquanto. Tente acabar com as coisas aqui antes que elas fiquem piores lá fora, certo? Sim. Mas não conta, não se preocupa. Olha só você, guri. Todo crescido. Agora que você está usando suas camças de gente grande, você pode começar a procurar pelo Cubo no Tipsy Toes Hall. Só tenha cuidado. Então, o Cubo está patrulhando hoje. Nós vamos atrás dele? Você quer ir atrás dele? Se nós queremos saber mais sobre os Reapers de Shinjuku. Ele é um bom lugar para começar. É, o que a Bottom disse. Nós podemos perguntar para ele sobre o que nós queremos saber. Ok, vamos fazer isso. Vamos lá fazer side quest. Olha a MKN. Ei. Ei, não é a MKN? MK quem? Você sabe, a guria que faz todo o graffiti. Nós passamos um tempão procurando ela antes. Ah, certo. Eu quase me esqueci dela. Ela não pode estar aqui para pintar as paredes do canto. Então, o que ela está fazendo? Aposto que podemos descobrir sem escanear ela. Tem que se concentrar. Ah, não. Eu deixei o coisa que a minha avó me deu no topo daquele prédio. Eu estava tão feliz pintando que eu devo ser esquecido. Eu tentei falar com o pessoal que trabalha naquele prédio, mas... Eu não consigo entrar em contato com eles. Ah... Eu espero que não caia de lá de cima e quebre. O que eu deveria fazer? Ela deixou alguma coisa importante lá em cima. Como ela chegou lá em primeiro lugar? Se teleportando? Que nem a gente. Bom? Bom o que? Você gosta de ajudar as pessoas, certo? Nós vamos ajudar ela ou o que? Bom, eu quero dizer... Eu quero, mas... Nós temos tempo para isso. E isso importa. Não podemos só deixar ela assim. Então vamos ajudar. Acho que você está certo. Não. Isso aí. Faça sua... Faça sua coisa, garotinha. Se prepare. Não tem ninguém aqui para me atrapalhar, né? Vamos lá! Que nem da última vez. É isso aqui? É isso. Com certeza é o graffiti dela. Ela realmente deve amar a avó dela para carregar alguma coisa assim, por todo lugar. Mas eu entendo. Nós não somos nada sem a família. Isso realmente é uma lembrança da avó dela. Mas... Temos o que queríamos. Vamos voltar. Isso aí. Vamos ter uma olhada. Vamos lá! Vamos lá! Você precisa fazer essa volta grande, né? Vamos lá! É o spray que a vovó me deu. O que você está fazendo aqui? Uh... Fantasmas. Agora só que eu vi que tinha um símbolo de um botão lá em cima. Caiu de lá de cima? Ah, que bom. Que bom que eu tenho de volta. A minha arte não seria o mesmo sem ele. Uh... Isso faz com que eu queira visitar ela. A loja dela não é muito longe daqui. Talvez eu vá dar um oi. E se eu tenho sorte, ela pode me dar outro presente. Ah... O que será que vai ser dessa vez? Você está brincando, certo? Espera. A avó dela ainda está viva. Uh... Os vivos normalmente dão... Mementos. Uh... Por que não? Carpe diem e tudo mais. Acredito. Uh... Nesse caso... Os problemas dela terminaram. Vamos voltar para a missão? Bom... Nós ainda temos trabalho a fazer. Eu tenho que me teleportar? Tenho. Como é que chegou aqui em cima a criança? Ah, ela é o fantasma. Ah! Chefe? É aquela aparição. Apa... O quê? Ela nos deixou aquela mensagem... Ah... Carta, certo? Ah... Estou surpresa que essa coisa ainda exista. Espera, o que você quer dizer com coisa? O que é ela? Honestamente, falar chamar a nota de aparição... Parece um pouco errado. A sua energia cognitiva... Não, é uma energia cognitiva que se espalhou por Shinjuku. Não, que veio de Shinjuku. Esse lugar não foi destruído? A cidade sim. Mas parece... Parece que alguns dos seus mais fortes... Desistiram... Desistir... Não... Refused... Ah... Eles já eram fantasmas. Não importa. Ei, Nagi. Mas se importa de cuidar do Jason. Eu não sei se eu posso ajudar muito, mas... Eu vou fazer o meu melhor. Obrigado. Tudo bem com vocês? Claro. Vamos mergulhar no fantasma, então. Está frio, tão frio. Onde eu estou? O meu parque favorito. O prédio do governo... Tudo desapareceu. Refuse. Recusou. Isso aí. Eu sabia. É hora de eu ir. Adeus. Eu vou ir com a minha mãe. Era um fantasma formidável. Você está bem? Não é nada. Vamos indo. Ok. Espero que eu não tenho que ficar voltando o tempo. Tá. Ah... Talvez o cubo seja por aqui. Ah... Mas aonde? Ali. Sério. Sub-8, né? É. E... Lá vai ele. Atrás dele. Espera. Ele poderia estar tentando fugir. Ou ele poderia estar nos levando para uma armadilha. Vamos nessa então. Provavelmente uma armadilha. Ele foi para aquele caminho. Depois da... Estação de polícia. Ele deve ser indo para o Odagawa. Então é para lá que nós vamos também. Vamos lá. O que é que o Reaper quer de nós? Ah... Ele também está possuindo. Ei, cara. Pode nos deixar passar. Você vai nos dar uma missão ou não? Derrote. Isso. Eu não consigo entender o que você está dizendo. Ah... Alguém entendeu? Não. Como devemos completar a missão assim? Se nós nem sabemos o que é. Bom, derrotar foi claro o suficiente. Derrotar o nós nessa área? Derrotar um certo número de nós e... O que fazer? O que você quer que a gente faça? Nos diga. Vocês chegaram tarde demais. Shibuya vai ser destruída. Hã? O que? Que chama? Se apenas você estivesse chegando mais cedo. Você poderia ter completado a missão e passado pela parede. Você sabia que o nós estava se juntando em Minha Chita Park. E que parar a multiplicação deles te permitiria passar. Não sabia? A explicação que nós recebemos antes. E assim nos dando a compreensão da situação que estava incompleta. Essa missão era a chave para parar a propagação explosiva da síndrome de Shibuya. E é claro, permitindo vocês avançarem além dessa parede. Que trágico que vocês perderam uma oportunidade tão crucial. Se apenas as coisas pudessem ser diferentes. Mas espera, a síndrome de Shibuya está se espalhando explosivamente? Inevitavelmente. Inevitavelmente nesse ponto. Mas não importa agora. Para nós, keepers de Shinshoku. Isso é... Vocês estão usando uma missão? Se nós formos para o parque Minha Chita e acabar com o Noize, você vai nos deixar passar? Não bem, mas o resultado seria o mesmo. Faça disso o que quiser. Nós podemos confiar nesse cara? Não tenho certeza. Ele não leva as coisas muito a sério, então é difícil julgar. Parece sério bastante para mim. Bom, ficar parado aqui não vai nos levar a lugar nenhum. Vamos suprimir a Chita Park então. Não pode doer. Vai doer. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto